Vítimos a dor, trago sempre trajado no bolso, malote Consequentemente vai rolar o pente certo, tu indica, essa noite vai ser foda Cozinhas daquela mais pra frente, pique o brilho da corrente, pega a visão quando ela olha Vamos, 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 vamos Chama ela pra um futebol Flow, vamos, 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 chama Chama ela pra um futebol Flow, vamos, 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 chama ela pra um futebol Se é o bairro te fazé, eu sei que tu conhece, então pode enxergar mesmo Pode vir sem compromisso aí, depois daqui tu vai cair lá Olha quinta finaliza, no erhalten pelo peru não tá É o Vitinho Alves, o cara que maisita ou na música é na internet Conca performa aí Então se prepara que agora é sequência de pui, toma, pui toma, toma Toma sua gostosa, pui toma, toma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Viranhão, hoje tu fode em barro, hoje a tropa é diretona Esse é praba, a Jota lançou pra tu Esse é o momento, o sol já acaba no peru Desce Elas pulam na piscina BSS 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 Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre Vem as pirinha, vem que é o Zanibop Pega pros que é porque tá de gol Os amigos do corre, tá com acento ignorante Ah, de gol de rajada, Jesus é que vem por seu ponte Os amigos do corre, tá com acento ignorante Ah, de gol de rajada, Jesus é que vem por seu ponte E aí, piranha, sei que tá de olho no meu box E no final do baile não foge na onda E no final do baile não foge na onda Tu na onda do lance, eu na do baseado É portaria sem vergonha E no final do baile não é forte a fada E no final do baile não é forte na onda Tu na onda do lance, eu na do baseado É portaria sem vergonha É portaria sem vergonha Mas ela quer o desenvolvendo Ela quer dar babadinho Cê tá cabocetando a pica, mulher Ela quer o 5x7 Que a bola aquece O cruzinho é 5x7 Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Ela quer o 5x7 Que a bola aquece O cruzinho é 5x7 Brigava todo dia com a dona Por brotar toda semana O ruim é que era fofoca demais Ela acreditava O jeito foi ter que virar o jogo Manda menos tá sobeiro de novo Me fofava, mas isso não dá Não troco minha favela por nenhuma Já fui feliz com ela Fiquei com ela juntinho Mas hoje eu sou favela Eu sou favela Eu sou favela no pit街este E silance Jós Marantona Coral Checa a torrada, plantaria, joga no centro na p*** de espia Checa a torrada, plantaria, joga no centro na p*** de espia Eu fico de quatro mão no chão, rap, rap Vai descendo devagar vai descendo devagar Vai quicando o seco Tira a porra da calcinha, tira, 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 eu vou te dar, eu vou te dar Vem por cima da corana, vou pulando em golpe Elas pulando, pulando, elas pulando, pequenino Elas pulando, pulando, elas pulando Cala a mão, cala a mão Tu toma já, tu toma já, tu toma já Tu toma só, tu toma só, tu toma só Cala a mão, cala a mão Tu toma já, tu toma já Tu toma só, tu toma só A xereca fruta é na pica, aquela morta A xereca fruta é na pica, aquela morta Mace no pio, sua luca, quica no pio Sua luca, quica macio na pica Olhando pro arroba, é o que o arroba tá olhando Ela vai sentar, tenta, tenta rebolar Travessante, travesante, travesante, travesante Aí, ai, 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 ai E aí, bebê, essa nota Ô, cara no... Aí, espera, deixa esse tipo eu gostar Porque tu faz aolí Essa考ida F такого, cara no... Tem hora, deixa esse tipo eu gosto Bucadão 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 Bucadão